Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre o rito dos recursos repetitivos, forma de compensação no cumprimento de sentença, entre benefícios previdenciários não acumuláveis. Foram selecionados como representativos três recursos especiais, de relatoria do ministro Gurgel de Faria. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do tribunal como tema 1207. A questão submetida a julgamento é a seguinte, definir-se no caso de compensação de prestações previdenciárias recebidas na via administrativa, quando de levantamento de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, nos meses em que houver o percebimento de importância maior que a estabelecida na via judicial, a dedução deverá abranger todo o quanto um recebido pelo beneficiário ou ter como teto o valor referente à parcela fruto da coisa julgada. Em um dos recursos representativos da controvérsia, o INSS pede a reforma de um acordo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região que embora tenha permitido o abatimento de benefícios inacumuláveis em período concomitante, o INSS afirma que a dedução deve ser limitada ao valor da mensalidade resultante da aplicação do julgado nas competências em que o valor recebido administrativamente for superior àquele devido em razão da sentença. Ao votar pela afetação dos recursos especiais, o ministro Gurgel de Faria observou que a discussão se diferencia de outras questões já definidas pelo STJ. O relator detalhou que a particularidade da proposta de afetação está no fato de que o acordo do TRF-4 se baseou em tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas. No entanto, o Gurgel de Faria destacou que o incidente processual não terá efetividade até o pronunciamento definitivo do STJ. Além disso, o colegiado determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que discutem a mesma questão jurídica em segunda instância e no STJ.